Aconteceu mais uma profecia bíblica em Israel. Olha só uma notícia profética. Após dois mil anos, os judeus vão voltar a fazer sacrifícios, rituais que entregam ao Senhor novilhas imaculadas, assim como está descrito num livro de números, que deveriam ser novilhas sem mancha nenhuma e vermelhas. Bem após dois mil anos, os judeus conseguem encontrar em 2022 essas novilhas numa fazenda do Texas e eles compraram. Só que a notícia dessa semana e a notícia que eu vou trazer para vocês é que o altar onde essas novilhas vão ser apresentadas ficou pronto. Essa é a notícia que Israel envia para o mundo e eles dizem que é chegado, que isso aí tudo é uma revelação para o aparecimento, o surgimento do Messias, o Messias que eles estão esperando. De Moisés para cá, meus irmãos, houve nove entregas ao Senhor desses sacrifícios. Então eles vão tentar agora fazer o décimo. Olha só, outra informação importante. Os judeus, após a destruição de Jerusalém e a invasão dos romanos, os judeus foram espalhados pelos quatro cantos do mundo, assim como o profeta Isaías havia profetizado. Isso tudo aconteceu para você ver que a Bíblia é um livro poderoso, histórico e também um livro profético. E agora, após dois mil anos, isso vai voltar a acontecer.